E ouvi o segundo animal dizendo Vem e vê E saiu outro cavalo vermelho E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra E que se matassem uns aos outros E foi-lhe dada uma grande espada E que se matassem uns aos outros E que se matassem uns aos outros